Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo Bom, nesse vídeo a gente vai ver como baixar os drives do Samsung RV415 E outros drives como o 412, 411 Então a gente fez uma pesquisa aqui no Google Por drives Samsung RV415 Apareceu aqui esses links, vamos clicar nesse primeiro aqui A gente é direcionado então para a página da Samsung E aqui nós temos, então, a gente rolando a página A gente tem vários softwares, manuais E rolando mais um pouco abaixo aqui Nós temos os drives, aqui é a parte de drive Então a gente tem aqui do mouse Temos do rede sem fio, HDMI, wireless aqui sem fio também Então como tem mais de um Se você não souber qual que é Por exemplo, porque aqui tem de 32 e 64 bits Você tem que saber Então, quantos bits que é o seu computador Bom, você vai abrir então aqui a caixinha de pesquisa E vai digitar sistema Você vai clicar aqui para você saber Se o seu Windows é 32 ou 64 bits Então está aqui, sistema 32 bits Ok? Então você vai baixar o drive referente ao seu sistema operacional Agora se você quiser baixar o SW Update Que é um programa da Samsung Que ele vai te ajudar então a encontrar o drive certo Então você vai clicar aqui em Download Software Lutins Aqui, Download SW Update É esse programinha aqui Então depois que você fez o download Eu já fiz aqui Você vai baixar essa pasta Compactada Zip Ok? Você precisa descompactar ela Eu já fiz isso aqui Já descompactei E dentro dessa pasta SW Update Então tem o programinha Você vai clicar duas vezes nele Para ele instalar Então o SW Update Depois de instalado Então a gente tem esse programa aqui da Samsung Ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar Duas vezes nele Depois de instalado Aqui Vai aparecer alguns modelos Modelos novos E Melhores modelos Se você não encontrar o seu modelo aqui Bom, uma dica Se o número do modelo não tiver a etiqueta Perto do teclado do notebook Ele se encontra na parte inferior do notebook Basta você virar ele Que você vai encontrar o número do modelo E se ele não tiver nessa lista Você clica aqui Encontrar modelo Tá? Você vai escolher aqui o seu país No nosso caso aqui Brasil Então vai aparecer Essas séries aqui Série 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Você vai clicar em uma série Ele vai mostrar um monte de modelo Que tem dentro dessa série Se você não encontrar então O seu modelo dentro dessas séries de 2 a 9 Você clica aqui em outros Tá? Então vai aparecer aqui Algumas outras mais antigas Tá? No caso do RV415 A gente tem aqui os modelos dele Tá? Então você clicando nele Vai aparecer então A versão do sistema operacional Windows 8, Windows 8.1 Tá? E no caso se você tiver o Windows 7 Ele também serve O Drive serve para o Windows 7 também Tá? Então você vai clicar Ele vai carregar Ele vai carregar então Todos os programas Que tem disponível Para você baixar Aqui você pode Aqui ele já vem marcado todos Então você pode pegar e desmarcar aqui E no caso se você está procurando Só o de rede sem fio Você pode marcar aqui Tá vendo? Esse é para 64 bits Esse daqui é para 64 bits Aqui nós temos para 32 bits Você marca ele aqui E clica em exportar Quando você clicar em exportar Ele vai pedir onde você quer salvar o arquivo Você vai salvar ele no seu computador E ele vai exportar então esse arquivo Depois você vai na pasta Que você exportou o arquivo E vai estar lá os drives Você clica para estalar os drives Ok? Espero ter ajudado Um abraço a todos